Escaloba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarz e bem-vindos a mais um SchwarzResponde. E hoje eu vou comentar com vocês aqui sobre alguns pássaros que parecem pessoas disfarçadas de pássaros. É isso. E antes de começar o vídeo, deixa eu falar rapidinho aqui do meu mais novo livro, o Onde Estaremos em 2200. Eu faço um apanhado de tudo o que foi a exploração espacial, falo de órbitos espaciais, falo da União Soviética, toda a contribuição que ela deu para a exploração espacial, enfim, eu faço um resumo de tudo o que foi a exploração espacial até os dias de hoje e depois projeto quais serão as próximas missões para daqui a 50, 100, 200 anos no futuro. O livro está bem bacana, tem imagens bem legais e para comprar ele tem link aqui embaixo na descrição. E outro dia minha esposa estava navegando pela internet e se deparou com um vídeo bem interessante. Era um pássaro bem ameaçador, com um ar meio prehistórico. O vídeo é isso que vocês estão vendo agora. Esse animal incrível se chama cegonha bico de sapato. E por conta desse vídeo fui pesquisar sobre grandes pássaros. E nessa minha busca regada a pernas e bicos, eu me deparei com este majestoso e grande espécime. Ele é tão grande que as pessoas pensam que este pássaro é uma pessoa fantasiada. E parece mesmo, chega a ser até engraçado. Ou assustador. O que cada um sente é subjetivo, né? Esse pássaro é muito popular na internet. Parece que só eu que não conhecia ele. E sua fama vem pelo formato de sua cabeça. Que é semelhante a uma cabeça humana. Esse lindo pássaro cabeçudo chama Rápia. Também conhecido como Gavião Real. Esse pássaro, bom, na verdade ele não é um pássaro. É uma ave. E sim, tem diferença entre os dois aqui no Brasil. Essa ave é a mais pesada e uma das maiores aves de rapina do mundo. Só para vocês terem uma ideia, a envergadura das asas dele, que é a medida de uma ponta da asa até a outra, é de 2,5 metros. Pô, eu tenho 1,80 metros, esse bicho me cobre fácil. Bom, e ele pode pesar aí até 12 quilos. As árpias geralmente vivem nas florestas tropicais, mas devido à destruição de seu habitat, ela já foi quase enradicada da América Central, vivendo hoje principalmente na América do Sul. Inclusive aqui no Brasil. Atualmente restam menos de 50 mil delas em todo o mundo. E esse nome aí, Hárpia, na verdade faz referência à mitologia grega. Na Grécia Antiga, as árpias eram representadas como aves de rapina, com rosto de mulher e seios, que eram enviadas pelos deuses para punir humanos que os desagradassem. Por conta de seu tamanho e ferocidade, os primeiros exploradores europeus que chegaram nas Américas batizaram essas aves como árpias. Com esse tamanho todo, é de se esperar que as árpias não se contentam em se alimentar apenas com sementes ou mesmo ratos ou coelhos. Suas presas são geralmente maiores, incluindo aí macacos, porcos e espinhos, bichos preguiças, coatis, cobras, lagartos e humanos. Não, tô brincando. Lagartos e etc. Aliás, elas são verdadeiras matadoras de bichos preguiças. Cerca de 80% de sua alimentação é composta por bichos preguiçosos que acabam sendo comidos. Essas aves gostam de ficar na camada superior das árvores de florestas tropicais, só esperando o macaquinho ou preguicinha desavisada dar o ar de sua graça e virar o jantar. E para isso, elas usam suas grandes garras dos pés para capturar esses animais. Ora que, segundo a árvore de rapina Brasil, podem ser encontrados na região amazônica e em alguns trechos da Mata Atlântica da região sudeste. Especialmente no sul da Bahia e no norte do Espírito Santo. Agora vamos voltar àquela cegonha bico de sapato que se chama cientificamente como Belisipshex. Ela é uma outra ave de grande porte, oriunda das florestas e pântanos da África Central. Olha só a cara desse bicho, parece que ele tá puto com alguma coisa. Vivendo desde o Sudão à Zâmbia. Tem esse nome por conta do seu enorme bico, que realmente lembra um bico de um sapato, e pertence à ordem dos Palencaniformes. Falei certo o nome. A mesma dos pelicanos, cegonhas e gatos. Quando essa ave aí chega na sua idade adulta, ela apresenta uma cor acinzentada em suas pernas. Enquanto os mais jovens, os pequenos avizinhos possuem uma coloração mais pro castanho. Uma cegonha bico de sapato adulta mede cerca de 1,10 a 1,40 de altura. Sendo aí uma ave bem grande, do tamanho de um moleque aí de 10 anos ou de 11 anos. Enfim, elas são conhecidas por ficarem paradas um longo período de tempo, inclusive chegando a ser confundidas com estátuas às vezes. Peraí, calma lá. Essa ave com essa cara fica parada que nem uma estátua. Meu Deus. Imagine esses grandes olhos olhando pra você na calada da noite, lá parados que nem estátua. Olha, eu não sei vocês, mas eu ia morrer de medo. Bom, apesar dessa cara de dinossauro aí, essas aves são conhecidas por serem bastante tranquilas em relação aos humanos. Olha só aí, ó que os humanos não são forcos e cheirem. Já teve registros de aves dessa espécie com 1,5 metro de altura. Possui uma envergadura de asa que ronda os 2,30 e 2,60 metros. Uma cegonha bico de sapato adulta costuma pesar algo em torno de 4,7 quilos. Até que não é tão pesada, né? A árpia pesa 12 quilos? Acho que a árpia come esse bicho cara de sapato aí. O seu bico apresenta marcas cinzentas que variam de indivíduo para indivíduo. E semelhante aos pelicanos, a cegonha bico de sapato possui a ponta do seu bico bem afiada. Ela possui pernas compridas e patas bem grandes que lhe oferecem suporte e permitem que ela possa caminhar tranquilamente sobre a vegetação aquática e sobre o fundo cheio de lodo dos pântanos, sem perder seu equilíbrio e seu charme. E também auxilia ela durante a caça, vai que ela tropeça ali e acaba afugentando ali sua possível presa. Elas apresentam algum dimorfismo sexual, que na biologia, o dimorfismo sexual é considerado quando há diferenças entre os machos e as fêmeas. No caso deste animal, os machos são um bocado maiores e mais pesados que as fêmeas. Preferem se alimentar de peixes, mas eventualmente também se alimentam de répteis, como lagartos, cobras, crocodilos, sapos, roedores e pequenas aves aquáticas. Como, por exemplo, patos. Tentei uma foto dele comendo um pato, mas eu não vou pôr aqui, porque quando mostrei aqui um sapo defecando, pessoas ficaram bem da vida comigo, porque, segundo elas, estavam assistindo o vídeo enquanto almoçavam. Então, enfim, eu não vou colocar a foto desse bicho comendo um pato, mas é impressionante. Utilizam as bordas afiadas e suas mandíbulas para decapitar suas presas, tipo o subservo do Mortal Kombat. O bico também é usado para vasculhar as lamas dos pântanos e apanhar peixes que estejam ali marcando bobeira no fundo do lago. E assim como acontece com a árpia, a cegonha bico de sapato é uma espécie de ave que se encontra ameaçada devido à caça e à perturbação e destruição do seu habitat. Por isso que eu falei que os humanos não são flores que se cheiram. Mas, apesar de grandes, elas ainda não são páreo para o avestruz. Com seu longo pescoço e plumagem marrom, essa desengonçada ave é a ave mais alta e mais pesada do planeta. As fêmeas podem alcançar 1,82 m e pesar mais de 90 kg, enquanto os machos chegam até 2,70 m. E quase 130 kg, meu Deus, dá para cavalgar um bicho desse. Pior que tem mesmo na corrida de avestruz. Ai, que péssimo. Enfim, os olhos de avestruz têm 5 cm de diâmetro e são contornados por um leque de vastos cílios, sendo eles maiores que os olhos de qualquer animal terrestre. Cara, 5 cm de olho é mais que o dobro do que um olho humano tem. A ave também produz atualmente o maior ovo do mundo, com mais de 1,3 kg. Um único ovo de avestruz pesa tanto quanto duas dúzias de ovos de galinha. Parece muito? Pois saiba que existiam aves no passado, como a ave elefante, que botavam ovos de até 10 kg. Isso dá o mesmo de 160 ovos de galinha. Mas, diferente das duas aves anteriores que eu falei aqui, elas não se parecem com uma pessoa vestida como ave. A avestruz não parece pessoa nem ferrando. Já algumas pessoas se parecem com um avestruz. Meu apelido na escola, lá no primário, era avestruz. Enfim. Esse vídeo foi revisado pelo Bruno e pela Amanda do canal Zô o Mundo. Aliás, recomendo muito o canal deles. Eles fizeram um vídeo bem bacana sobre quem são as espécies de animais que aparecem no filme A Era do Gelo. E eles também mostram como esses animais eram na vida real. Para assistir o vídeo, tem link aqui embaixo na descrição. E aproveita e se inscreve lá, porque não vão se arrepender. E aqui é um recadinho de sempre. Se você gostou desse vídeo, gosta desse tema, então clica aqui embaixo no like e se inscreve no canal também. E eu vou ficando por aqui. E já sabem, aqui embaixo na descrição também tem link para você comprar meu mais novo livro, Aonde Saremos em 2200. Aí você acaba dando uma força aí para a divulgação científica que eu faço aqui na internet e fora dela. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. E hasta! Um grande abraço para vocês.